A Unimed Natal completa 45 anos, uma história de cuidado e amor com a nossa gente. Tudo começou num sábado, mais precisamente, dia 15 de outubro de 1977, quando 27 médicos se uniram em torno do mesmo sonho, oferecer aos potiguares um serviço de saúde de excelência. Desde então, o sonho ganhou vida e se consolidou como o maior plano de saúde do Rio Grande do Norte. Diga-se de passagem, 100% Potiguar. Agora convido você a mergulhar nessa história que faz parte da vida de milhares de pessoas. Nascemos de um propósito. Há quatro décadas e meia, com uma cooperativa formada por médicos, que também se tornou operadora de saúde. Ao longo deste período de quase meio século, enfrentamos diversos desafios. Econômicos, financeiros, regulatórios e normativos e até a emergência sanitária global. Inclusive nesta, fomos a única operadora do estado do Rio Grande do Norte a montar um serviço próprio de referência físico e o primeiro por telemedicina para enfrentamento à pandemia. Soma-se às mudanças de cenários decorrentes da rápida evolução da medicina e da internet. Tudo isso nos fez e nos faz inovar com a criação de serviços próprios de assistência à saúde como o primeiro de atendimento de UTI móvel no nosso estado, ainda nos anos 90. Entre outros, como fisioterapia, centros clínicos, atenção domiciliar e o nosso hospital. E sob o enfrentamento à Covid-19, a maior crise mundial da saúde, que fez milhões de vítimas mundo afora, criamos um plano de ação efetivo no fortalecimento da nossa rede de atendimento. Entre as ações, destacamos a criação de leitos de retaguarda, a criação de um pronto atendimento exclusivo para as síndromes respiratórias, a instalação de dois laboratórios drive-thru. Sem falar na compra de insumos e materiais, que mesmo diante de um cenário de severa escassez de produtos, garantimos apoio para quem mais precisava. Atuamos lado a lado com os cooperados, clientes e prestadores em todos os momentos. Foi o momento de maior superação da nossa história e tivemos a coragem determinante para a nossa vitória. São 45 anos de conquistas e de muito esforço conjunto. Hoje, somos mais de 1.600 médicos cooperados, mais de 1.700 colaboradores e centenas de prestadores e fornecedores que fazem esse sonho ser possível dia após dia. Sem falar que fazemos parte do maior sistema de cooperativas de saúde do mundo. Celebramos os 45 anos de existência da Unimed Natal. Me enche de satisfação fazer parte de uma organização que é referência nacional e que construiu, ao longo dos anos, uma reputação estruturada em três grandes pilares. Serviços de qualidade, profissionais de excelência e governança. Atingimos a marca histórica de 208 mil clientes no Estado. Recentemente, uma grande conquista foi a incorporação da carteira do interior, o que nos posicionou como a única operadora do sistema Unimed no Rio Grande do Norte. Além da consolidação da liderança no mercado potiguar e da posição entre as 50 maiores operadoras de plano de saúde do país. Fomos, por 13 vezes, a marca mais lembrada no Top of Mind e somos a maior incentivadora da cultura potiguar por meio da Lei de Jaume Maranhão. Importante destacar o nosso braço de responsabilidade social à atitude de cooperação, que já beneficiou, ao longo de 16 anos, mais de 10 mil jovens na Zona Oeste de Natal. Nos diferenciamos pelos nossos serviços e, em breve, entregando o maior e mais moderno complexo de saúde do Estado. Inovamos com o centro clínico e o pronto atendimento virtual, levando o médico para mais perto de você, de forma mais rápida e segura. Mas tudo isso só foi possível graças ao empenho e a colaboração de todos os médicos cooperados, que ajudaram a construir essa história. Afinal, nossa essência é cuidar de você. Fique tranquilo, aqui tem Unimed.